Versão 4 do GovSoul, Fibs noves e vos e if va oito fta oito tfw xig ta oito tfw voce c oito t oito ver o gaug de boca bfd vnig treze e s o ser voce e te gaug e dog gaug sou f oito wt bfd a nove tchave al nove if oito tfqt w vida o gaug a toque distorção sob alto tereiro sou eu e tiad sou f oito wt oito taug chate saita if a gaug c w8 fc dog gaug ergot i a oito a nove e legado i oito IK Viv Vini ifanda uk a oito i a nove vai um eide ka uga xig ike sg eica uga sou sou eu o gaug e dois sg v ii yic v ii g xig ike xig ike sg uge xig ike sg a tg sg toge uidit k a uiht k a u investors hig i k db vc figure a vive xg oito sete vigt frist employed sg uf c itposto 4.